Vou levar agora para vocês esse Celta 2005, carro básico, veículo duas portas. Está querendo comprar um? Chegou a sua oportunidade. A gente sempre costuma falar, jogo de rodas, carrinho todo empinado usado, vem com fumeiro na vidraçaria, está com preço de moto popular. Está com espaço reduzido aí na sua garagem, um veículo como esse compacto, faz toda a diferença, vai levar você e a sua família aí de boa. Que legal gente, bem baratinho manter um carro como esse, seguro, IPVA, manutenção. Pode ser uma boa proposta de negócio, com certeza. Está com pouca grana, investe aí num Celta que está de boa. Futuramente se você quiser passar para outro veículo, não vai ser difícil vender um carro como esse. Olha isso, que legal. Deixa eu me afastar aqui um pouco para caber em tela cheia. Vamos dar uma olhada aqui no interior do veículo. Olha isso, vem com centralina, vidros elétricos nas portas, 156.598 quilômetros rodados, até a data do vídeo de hoje. O volante ele é leve, está bom? Não é hidráulico, mas ele é leve. Observem essa bancada aqui de trás. Soalho está ok, vem com os tapetes. Carro não tem ano, carro tem dono. Olha isso, tem aquele cuidado que o amigo tem aqui com o veículo. Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas. Conta aqui para a gente o que vocês estão achando. Deixem aqui sua opinião. 2005, o ano aqui do Celta. Olha o motor aqui do carro, pessoal. Conta aqui para nós. Deixem sua opinião. O amigo vai dar partida aqui no motor. para a gente explicar o carro que está funcionando. Olha isso, tocou, pegou. E claro, pode ser seu. Está aí, pessoal, o contato do amigo. Você vai falar com o Orlando. A pedida é R$16.000. Mecânica, documentação, estão tudo ok. R$16.000 negociado, está bom? Falar com o Orlando. Printou? Comentem, compartilhem. Não esquece de deixar o like. Pessoal, a gente vai levar para vocês agora esse Escort 89, motor CHT. Está em dia. Carro em dia. Aproveitar que esse capô está levantado. Vamos dar uma olhada aqui nesse bloco do motor. Confiram os detalhes. Qualquer dúvida, você pode dar uma pausa aqui, está bom? Motor 1.6. Dêem uma olhada aqui, pessoal. Daqui a pouco, vou conversar com o proprietário. Ele vai trazer outras informações. Então, peço que você se acomode e fique com a gente até o final do vídeo. O carro está em dia. Os quatro pneus foram colocados recente. E, além disso, vem com um jogo de rodas que está bem bacana. Dêem uma olhada na pintura. Observem parte aqui do teto do carro. O veículo, ele é básico, está bom? Porta-malas grandão. E é um porta-malas de respeito, gente. Olha para isso. Confiram aqui esse bloco do estepe. Pintura toda original. 89 é o ano aqui do carro. Ford Escort 89. Vamos dar uma olhada aqui no interior. O carro, ele é básico, está bom? Vem com som bacaninha. Forração da bancada é em couro. Dê uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos aqui do veículo. Fala aqui para nós o que estão achando. Deixem nos comentários a sua opinião. Está com um precinho bastante interessante aqui para o dia de hoje. Esse carro pode ser seu. Para ficar ainda melhor, irmão. O amigo vai dar a partida aqui do motor. Olha isso. Tocou, pegou. 1.6. Carro, a gasolina. Que legal. O carro é aqui do cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, irmão. Qual o nome do senhor? Bruno. O Bruno está com esse Ford Escort 89. Mecânica está ok, documentação? Tudo, documentação, tudo em dia. O carro é muito bom. 1.6, CHT. Tenho 1.4 meses com ele. Só estou vendendo porque eu comprei outro. Aí não tem um lugar para colocar. Lembrando que ele é a gasolina, né? Ele é álcool. Ele é álcool. Só que eu troquei, eu roda a gasolina. Eu botei o G-Clayzinho. Trata o G-Clay e roda a gasolina. Tranquilo. Ah, está certo. Agora, o preço? O preço é 12 pontos. 12 mil reais. Troca, aceita? Em moto, sim. Apareceu uma moto, uma troca. Ah, certo. Deixa o contato? É o 819-9666-7555. 819-9666-7555. Esse também é zap? É zap. Vai falar com? Bruno. Tem aquele chorinho ainda, né, seu Bruno? Tem, tem um cheirinho. Chega aí, a gente conversa. Tá bom? Sucesso, bom negócio. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Obrigado. Obrigado. Gostaram? Liga aí para o Bruno. Fala que assistiu aqui, tem aquele chorinho. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos avançando com mais pesquisa. Chegando agora com esse Fiat Uno 2005. Quem nunca sonhou em adquirir um? Muito bem. Esse aqui, ele é básico. Duas portas. Chegou a oportunidade de você estar com um aí na sua garagem. Carro simples. Não vai ter tanta dificuldade para manter um carro como esse. Olha, que legal. Observem esses detalhes em pintura. Vem com um conjunto de calota. Motor Fire. Olha isso. Completou o tanque de combustível com gasolina. Vai rodar muito. Seguro do carro como esse. Dependendo da sua região, pode ser mais barato do que uma moto popular. Observem aqui, essa parte de lanterna, faróis. Dê uma olhada aqui, nessa lateral aqui do carro. Vem com fumeiro na vidraçaria. Observem essa parte aqui de trás do veículo. Obrigado por sua companhia. Estamos aqui nessa manhã de domingo para levar mais uma vez pesquisa de carros usados para vocês. Sua companhia é dispensável aqui para nós. Observem essa parte aqui do teto do veículo. Deixa eu abrir aqui para vocês conferirem aqui o interior. Vem apenas com vidros elétricos, está certo? Apenas vidros elétricos. Observem essa parte da frente, painel. Comentem o que vocês estão achando aqui desse Fiat Uno 2005. Fala para nós. E para ficar melhor, o amigo vai dar partida aqui no motor. Para a gente escutar o carro funcionando. 2005 é o ano. Olha isso. Tocou, pegou. Econômico igual o isqueiro bique. Vamos conversar aqui com o dono do carro. Bom dia, meu amigo. Qual o nome do senhor? José Cícero. José Cícero. Está com esse Fiat Uno 2005. Mecânica, documentação, como é que está? Tudo certo. O senhor está vendendo quanto no carro? 15 mil. Olha aí, gente. 15 mil reais. Aparecendo troca, você aceita? Troca no carro. Em moto? Troca. Troca numa moto? O amigo está sem o contato agora, mas caso não venda hoje, na próxima semana o senhor vai estar aqui, né? Mas está aí, 15 mil reais o preço inicial do carro. Negociei ainda esse valor, né? Tem um chorinho ainda. Amigo, obrigado. Bom negócio. Gostaram do carro? Liga aí para o amigo. 15 mil reais nesse Fiat Uno 2005. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Está querendo comprar uma Palio Adventure? Levamos para vocês essa aqui 2016. Veículo completo. Motor 1.8, gente. Carro alto. Olha isso. Dê uma olhada aqui nessas caixas de rodas, quatro pneus, jogo de rodas bem bacana. Você não vai se preocupar nem tão cedo com substituição de pneu. Detalhe, gente. Essa tampa aqui do capô, ela está semi-aberta, tá bom? O amigo já deixou assim para facilitar aqui para nós. Faróis de neblina, faróis full LED. Vamos aproveitar e dar uma olhada de imediato aqui nesse motor. 1.8, uma potência equilibrada. Dê uma olhada aqui nesses detalhes, na estrutura aqui do carro. Comentem, deixem sua opinião, tá bom? E o preço? Daqui a pouco a gente vai começar com o proprietário para saber de mais informações. Ele vai vir aqui, deixar preço e outras informações aqui para vocês. Observem lateral aqui do carro. Pintura aqui do teto. Vem com esse rack aqui. Fala aqui para a gente o que estão achando dessa Palio Weekend Adventure. 16 válvulas, motor 1.8. 10 embaçador de vidro, sensor de estacionamento. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Nesse porta-malas. É grandão, hein? Que legal. Bastante espaço para acomodar suas coisas aí de boa. Pode ser usado até para fazer entrega. Porque é grandão. É como se fosse uma estrada coberta. Olha isso. Fala aqui para nós o que vocês estão achando. Deixem sua opinião. Vamos dar uma olhada aqui no interior do carro. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Aqui está marcando 256.110 km ao jodado. Tem muita história. Sãozinho ambiente. O ar está gelando. Vem com ABS. Airberg frontal. Tem esses comandos aqui. Na porta lateral do motorista. Olha. Bancada. Dê uma olhada também aqui. Nessa parte de trás. Forração. Tem descanso de braço bem aqui. Pode ser sua. E para ficar ainda melhor, pedir para o amigo da partida aqui no motor. Olha isso. Muito bem. O carro é aqui do amigo. Bom dia, cidadão. Bom dia. Qual o nome do senhor? Ciel. Ciel. Muito bem, seu Ciel. Mecânica do carro, documentação. Como é que está? Muito perfeito. O carro é no meu nome. Viver as cotas estão pagas. Não está totalmente o que eu dividi. Mas faltam só duas para terminar. O carro, a tabela FIP dele é 48. Eu dou esse carro por 40 mil. Troca. Aceita? Aceito. Troca também, dependendo do que seja. Pega o carro, o moto e a volta. Mas na troca, o valor é esse mesmo de venda. Deixa o contato? 9781-7169. O senhor vai ligar no WhatsApp também. 9781-7169. Quem ligar tem aquele chorinho ainda, né amigo? Para troca, não. Só no dinheiro. No dinheiro tem um chorinho ainda. Obrigadão. Bom negócio. Obrigado, obrigado. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. Deixa o seu like. LXL 2011. A gente vai levar para vocês, ó. Esse Honda Civic. Carro todo completo. Motor 1.8. É cabeçadinho aí na sua garagem. Com certeza. É um que você está procurando. Chegou a sua oportunidade. Os quatro pneus foram colocados recentes. Vem com esse jogo de rodas que está bonitão. Retrovisores possuem repetidores de seta. Está com preto bem interessante, pessoal. Além disso, os retrovisores possuem repetidores de seta. Observe a frente aqui do carro. Faróis de neblina. Dê uma olhada aqui nesse vinco cromado que liga os faróis aqui nessa grave. Daqui a pouco o amigo vai vir aqui. Vai conversar com vocês. Vai deixar contato e outras informações. Vamos avançando aqui um pouco mais. Observem essa parte aqui do teto do veículo. Todos os dias estamos aqui no YouTube para levar pesquisa de carros usados para vocês. Por aqui você pode adquirir um veículo sem sair de casa. Sensor de estacionamento. Olha essa traseira aqui do veículo. E Honda sabe fazer veículos com qualidade. Não é isso? Observem aqui esses vínculos do carro. Essas entradas de porta. Vamos dar uma olhada aqui no interior desse porta-malas que tem comando na chave. Fácil, fácil de você abrir aqui a tampa do porta-malas. E tem um ótimo espaço. São mais de 400 litros a capacidade o total. Tá bom? Observe aqui esse bloco aqui do step. Ainda sobrou um pouco de espaço para você acomodar algum objeto pequeno bem aqui. Olha isso aqui, pessoal. Pronto, pronto. Carro confiável. Motor disposto. Vamos dar uma olhada no interior aqui do veículo. Comentem o que vocês estão achando aqui do carro. Forração toda em couro. Vem com apoio de braço central. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. O túnel central aqui, gente, ele é quase que imperceptível. Soalho tá ok. Vidros elétricos nas portas. Aqui é em couro. Esse apoio de braço. Fechar e abrir as portas são bem suaves. Carro automático. Que legal. Tem esses comandos na porta lateral do motorista. Olha isso aqui, pessoal. Vocês estão gostando? Comentem aqui embaixo. Apoio de braço central. Baú. Carro automático. Isso aqui é o freio de mão. Arco-condicionado digital. Um ótimo som. Computador de bordo. Direção hidráulica. Cariberg frontal. Freios ABS. Volante multifuncional. Detalhe que o volante possui duas analetas. Um em cada lado. Com um simples toque, você pode fazer a mudança aqui das marchas. Olha o painel, gente, do seu próximo carro. Observem essa parte aqui do teto. Já deixem aqui embaixo nos comentários sua opinião. Aqui tem a tampa do combustível. E também, ó, do porta-malas. Caso você precise. Gostou? Não sai daí. Vamos dar uma olhada aqui nesse motor. O carro tem aproximadamente 128 mil quilômetros rodados. Olha isso, gente. É um baita de motor. Excelente bateria. Melhor bateria da América Latina. Olha aí. Ainda está na garantia. Foi colocado recente também. Olha isso aqui, gente. Motor todo seco. Aquele motor confiável. E aqui tem qualidade. Com certeza. Para ficar ainda melhor, eu pedi para o amigo da partida aqui no motor. Para vocês observarem comigo como ele se comporta. Eu já estou curioso de saber de quanto é a pedida aqui do carro, pessoal. Que legal. Prontinho, prontinho. Bem calado. Motor firme. Dessa manta acústica aqui nessa parte inferior. A tampa. E o carro é aqui do Cidadão. Vamos conversar com ele. Bom dia, meu amigo. Oi, meu amigo. Qual é o nome do senhor? Caique. Caique. Muito bem, seu Caique. Mecânica do carro, documentação. Tudo pronto. Perfeito. Faz tempo que o senhor possui o veículo? Desde zero. Olha aí, o único dono. Não é dono. Na verdade, o carro é da minha esposa. Está precisando agora vender. Infelizmente, porque o carro é excelente. Já levou muitas alegrias, não é verdade? Muitas alegrias. Agora... O carro dela é um carro um pouco rodado. Está com 128 mil rodado. Um carro 2011. LXL. Conforto de tudo. E nunca também foi batido. Quem quiser dar uma olhada no carro, pode olhar as linhas. Está toda alinhada. É um carro que nunca passou por pintura, nada. E o preço? 52 mil. Olha aí, gente. 52 mil reais. Troca? Troca não. Só venda. Só quer vender mesmo. Isso. Deixa o contato? Deixo. 9-9710-0579. Esse exato também? Também é o WhatsApp. DDD? 81. Quem ligar é seu Caíque. Tem aquele chorinho ainda, né? Tem. Tem que negociar. Sucesso. Bom negócio. Um abraço. Outro. Gostaram? Liga aí para o amigo. Carro de único dono. Na verdade, de uma única dona. Pode ser seu. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Valor negociável. Vamos continuando com mais pesquisa nessa manhã de domingo. Não sai daí. Spin 2015. Carro aí com cinco lugares. Vem com kit gás G5. 1.8, pessoal. Está querendo comprar uma? A gente leva para vocês essa aqui. Gás natural, gasolina e álcool. Toda empinazada. Vem com calota. Vem com a vidraçaria um pouco escurecida. Veículo completo. Aquele carro tipo família. Dá para levar você e todos aí com folga e conforto. Que legal. Vamos continuando mostrando mais aqui do veículo. Já quero agradecer por vocês estarem aqui junto com a gente. Sua companhia é indispensável. Vocês são fundamentais aqui para a gente. O cilindro está bem aqui. Olha isso. G5, está certo? Observem aqui aquela furação. É sempre importante, pessoal, você que vai comprar um veículo, atentar para essa parte aqui do bloco, aqui do porta-malas, para observar se o carro já fez uso de gás natural. Observem se tem furação, se tem alguma marca aí dessa barra aqui de ferro. Porque muitas vezes o proprietário acaba esquecendo de dar essa informação. Acaba esquecendo de passar essa e outras informações. Então é importante você ficar atento. Para depois que comprar, você descobrir e não ficar satisfeito com a compra do veículo. Tá bom? Dê uma olhada em cada detalhe. Sempre importante atentar o máximo possível. Observem essa lateral esquerda aqui do veículo. Dê uma olhada aqui nessa parte do teto. Deixa eu abrir aqui para vocês conferirem o interior. A bancada está ok. Vidros elétricos nas portas. Olha isso. Aqui está marcando 103.964 km rodado. Aqui tem esses comandos na porta lateral do motorista. Observem cada detalhe. Confiram o que a gente está mostrando aqui para vocês. Ar-condicionado. Estou sentindo falta de um somzinho. Direção hidráulica. Vem com airbag frontal. Freios ABS. Observem aqui o estado aqui de conservação dessa manopla. Dê uma olhada aqui no volante que ele tem essa capa aqui. Foi colocado recente. Observem também essas pedaleiras. Comentem e deixem seu like. Vamos dar uma olhada aqui no motor. Vamos observar. Como está aqui. A situação 1.8. Carro com pouco mais de 100 mil km rodado. Fala aqui para nós pessoal. Comentem e deixem sua opinião aqui embaixo. O amigo vai dar partida para a gente escutar aqui o ruído do motor. Vamos observar como ele se comporta. Tocou, pegou. Fala para nós. Para mais informações o amigo está aqui. Vamos falar aqui com ele. Bom dia meu amigo. Bom dia irmão. Qual o nome do senhor? O Zezinho. O Zezinho está com essa Spin 2015. Mecânica, documentação. 27 mil. O senhor pede quanto na Spin? 47 mil. Olha gente. 47 mil reais. Troca, aceita. Se for no carro com o menor preço. Dá para aceitar. Deixa o contato. 9264-2006. 9264-2006. Isso também é exato. Ligar até aquele chorinho ainda. Não é seu Zezinho? Obrigadão. Sucesso. Gostaram? Não perde tempo. Liga aí para o amigo. Fala quem assistiu aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tamo junto. O ano é 2001. A gente vai levar para vocês agora essa S10. Bicombustível. Gasolina e gás natural. Vem com direção hidráulica. Ar-condicionado. Está querendo comprar um utilitário? Eis uma boa opção. Essa S10. Excelente picape para todo o terreno. Toda hipnoseada. Jogo de rodas. Dê uma olhada na lateral. Nessa frente aqui. Dessa picape Chevrolet. Que sabe fazer picape aí. Com qualidade. E a nova S10 2025. Está muito linda, gente. Ai, Deus do céu. Um sonho de consumo. Dê uma olhada aqui. Nessa lateral direita. Aqui desse veículo. Ignora aqui a sujeira aqui do carro. Porque sabe que quem vai adquirir um carro como esse. É aquele carro para toda estrada. Você vai usar sem pena. Aquele carro para quem é raiz. Observe essa traseira. Sensor de estacionamento. Capota marítima. Vamos olhar aqui. Essa parte aqui da caçamba. O cilindro do gás está logo ali. E ainda sobra bastante espaço. Veículo para entrega. Você que tem uma casa de ração. Padaria. Mercadinho. Ótimo para fazer distribuição aí. Dos produtos. Cabe muita coisa. Observe essa parte aqui do teto. Aqui da cabine. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Estou sentindo falta de um sonzinho. Ali está marcando 238.119 quilômetros. Rodado até a data do vídeo de hoje. Dê uma olhada aqui. Nessa forração. São para três ocupantes. Está certo? Um total de três ocupantes. Ali atrás. Ainda tem espaço para você guardar algum objeto. Está bom? Bem ali atrás. A bancada é bi repartida. O que vocês acham? Conta aqui para nós. Até mais. Vamos com Deus. Vamos dar uma olhada aqui no motor. Olha isso. É um baita do motor. Gasolina e gás natural. 4x2. Confiram cada detalhe. Qualquer dúvida. É só você pausar aqui o vídeo. Para ficar ainda melhor. Pedir para o amigo da partida aqui no motor. Para vocês escutarem aqui junto comigo. A picape funcionando. A picape funcionando. Olha isso aqui gente. Tocou pegou. É um baita do motor. Gasolina. E gás natural. A picape é aqui do Cidadão. Bom dia meu amigo. Bom dia meu amigo. Qual o nome do senhor? Berg. Berg? Muito bem seu Berg. Mecânica da S10. Documentação. Toda pronta. Pronta, pronta. Toda para transferir. A mecânica dela é zero. O senhor está pedindo quanto no veículo? Estou pedindo 38 mil. 38 mil. É. Troca, aceita? Aceita bem. Depende do que seja. Se for uma moto. Pode ser. Agora carro não interessa não. Só mais em moto. Este contato? É 981, né? 9, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7. Este é Zap? É Zap. Vai falar com? Berg. Tem aquele chorinho ainda né amigo? É, tem. Sucesso, bom negócio. Obrigado amigo. Gostaram? Liga aí para o Berg. Fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho. Compartilha este vídeo. Vamos continuando com mais pesquisas. Não sai daí.